E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e olha só, mano o homem não cabe na tela, bom eu estou aqui com o Thanos e com seus poderes, o poder, os poderes das 6 joias do infinito, mano essa é a roupa, é a armadura que ele vai usar no Vingadores Ultimato, estou muito ansioso para assistir esse filme, acredito que vocês também, algumas pessoas assistiram, vazaram aí 30 minutos, eu não vi, não quero ver, porque eu quero sentar na sala do cinema, comprar um baldinho com a cabeça dele, comer pipoca e assistir esse filme, estou ansioso, olha aí mano a armadura dele, que louca, Bom, o negócio é o seguinte, hoje o Thanos está aqui em Los Santos e ele vai enfrentar o poder supremo dos militares dentro do game, ou seja, o máximo que a gente consegue chegar de nível de procurado no jogo são 5 estrelas, Hoje nós vamos chegar a 10 estrelas, será que o Thanos sobrevive a essa força, primeiramente temos que chamar a atenção das autoridades, então nós vamos lá para o meio da cidade, mais precisamente no Maze Bank e mandar cometas, planetas, na verdade não seria planetas, seria meteoros né, Thanos aqui dá uma de, 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 de ceia mano, vamos pular aqui, sai da frente, ó, mano ele, eu quero ficar com essa tela cara, porque ele fica muito grandão assim véi, fica muito grande assim, dá um ligo no homem voando, Ele tinha que teletransportar, né, vamos subir no prédio, vai cair no meio da rua ali em cima de um carro, Ih caramba, desci, sai daí Thanos, sai daí, Calma, calma irmão, 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 calma irm Ih, tá vindo um grandão Ó Xablau Acho que eu vou ter que descer, véi Olha, mano, os meteoros Ele jogando, véi Aí, pegou, pegou Não tá chamando a atenção da polícia Parece que a polícia não tá vendo que tem alguém Tá achando que é o fim do mundo, né Eu vou ter que descer, véi Calma aí, Thanos Boa Ó Joga, joga, joga Eita Vamos lá Eu vou ter que usar Vou ter que usar esse poder aqui, véi Aê, aê Agora começou a chamar a atenção Olha o tamanho do homem Uh Lord Caramba Ah, o nível de procurado tá subindo Mas eu não vi nenhum policial, véi Onde é que eles estão Não tô vendo nenhum, mano A polícia tá com medo do Thanos Agora, tem um helicóptero ali Já era Já era Já foi Cadê a polícia? Cadê a polícia? Derrubei Derrubei A polícia tá com medo do Thanos Aí, chegamos 5 estrelas Chegamos 5 estrelas Aí, aí, aí Começou a vir o exército 10 Ó, galera Eu vim aqui pra Parada do Trevor Porque Lá na cidade o jogo tá fechando Já estamos com nível de 10 E o procurado, ó Como vocês podem ver O exército já tá vindo pra cá Meu Eita Meu Deus Peraí Toma Caramba Tem muito Peraí, peraí O poder que eu uso aqui, mano Vou usar Que vira pedra Deixar eles virar Aí Ih, virou água Nossa, mano Sou em geral, maluco Ó Como é que vem esse homem? Ei, ei, ei Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Ali, ali Acerta Ih, virou água Tem um tanque de guerra Tem um tanque de guerra Vamos lá Explodir ele Mano, se ficar paradinho ali Os caras descem o chumbo, maluco Aqui, aqui Ah, é muito OP, velho Olha aí É muito OP Olha aí, mano Olha isso Não dá, velho Virou água Isso ali Uou E aí, parceiro Caraca Tá virando graxa Olha o tanque Olha o tanque Mano, dá pra me escolher Qual o poder que eu quiser usar aqui, velho Vou usar a pedra do tempo Aí Olha o trem Olha o trem Vamos fazer o trem virar pedra Ih, virou um animal Pera aí O que aconteceu com o trem? Olha isso Olha isso Mano, dá pra me paralisar o tempo E matar geral, velho Aí, ó Ó, ó, ó Que? Tem que falar Que se eu estralar o dedinho aqui Já sabe, né? Caraca Olha isso A vaca, maluco A gente Mano, eu tô usando a pedra do tempo aqui Mano O trem virou graxa, maluco Cadê o O mod O Vamos jogar Vamos jogar Veículos Ó, vou jogar veículos lá no Ó Pau Helicóptero, maluco Olha isso Que doido Vou jogar outro Vou jogar outro Eita, moleque Ó o helicóptero da polícia Do exército Ó Ó Nossa Que doido, velho Mano Vou parar de usar a pedra do tempo, mano Fica muito hardcore os caras Aí, ó Ó Não dá, fi Não dá, fi Peraí, ó o tanque Ó o tanque Ó o tanque Aí, aí Aí, aí Ó Não consegue, mano Não consegue mais aí, né Ó Caraca, moleque Olha o que fez com o tanque de guerra Ó o carro da polícia aqui, ó Maluco Não dá, velho Não dá, não dá Olha, ó Não dá, ó Não dá pra enfrentar os caras, mano Ou melhor Não tem como os caras enfrentar ele, né, velho A gente só vai saber É, eu acho que o Thanos com as seis joias Ele é praticamente imortal Vamos ver como é que os caras vão fazer pra vencer o Thanos, né, mano O que que os Vingadores vão fazer pra conseguir deter ele Porque praticamente Aí, ó Olha o tanque aqui, ó Tô me atirando, tô me atirando Tô levando bala Tô levando chumbo Aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Lá em cima lá Pera aí Vai tomar um meteoro de Pegasus Toma Nossa, mano Tortou no meio o helicóptero Aqui Vai Ó Ih, errei Ah, mano Paralisado é ser muito louco, velho Olha como é que fica Mano do céu Não dá, velho É impossível vencer esse homem Olha o tanque Olha o tanque Ó Ó Ó Caraca, moleque Galera É impossível os caras vencerem ele, mano É impossível Com esse poder todo aqui Não dá, não, velho Não dá, não Ó Pra gente finalizar Pra gente finalizar Vamos estralar o dedinho Tá lá Tá lá Já era, velho Olha quem tava no tanque, ó Foi geral pro pau, velho Vou parar de usar Vou parar de usar o Ah lá, ó O helicóptero caiu Tá sem piloto O Thanos fez todo mundo desaparecer Já era Perdeu o nível de procurado Já era, velho Cadê? Ih, voltou Voltou Ó Ó Ó Ó Ó Dá não, mano Impossível vencer esse homem Galera Espero que vocês tenham gostado Olha só como é que tá o tempo Assim fica mais top Ó o trem Olha o trem Ih, caramba Eu tô entrando debaixo da terra Virou uma baleia Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Mais um vídeo com o Thanos Aqui no canal Até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.